Música Hoje nós vamos falar sobre o sétimo mandamento E uma das coisas que as pessoas normalmente não entendem Quando entram em um casamento é que realmente você tem que mudar Não dá para você ser a mesma pessoa Olha só como é a relação de Deus com o homem Quando você se entrega para Deus Deus não faz questão de onde você veio, o que você fez, o que você deixou de fazer É como aquela prostituta que quando foi levada a ele, ele perdoou Ele perdoou Só que ele falou assim, vai e não peques mais Por quê? Porque se ela continuasse fazendo aquilo, se ela continuasse sendo aquela pessoa Ela ia ter mais problemas Então para ter um relacionamento com Deus, ele aceita as pessoas como elas são Mas elas precisam ir mudando Porque senão elas não conseguem ter um relacionamento com ele Assim também no casamento Quando vocês se casam, isso quer dizer que um aceitou o outro Você aceitou aquela pessoa do jeito que ela é E você se dispôs para se casar com ela, passar o resto da sua vida com ela Só que para o relacionamento ir mudando e vocês se ajustarem bem Ambos têm que mudar Melhorar Melhorar, é Então, como a Cristiane falou A pessoa, o erro das pessoas, às vezes, é que elas entram no relacionamento E elas se acomodam Elas ficam assim, pensando Você tem que me amar como eu sou Esse é o meu jeito Você me achou assim Agora não adianta você querer me mudar E, de certa forma, elas têm razão no que diz respeito à imposição da outra pessoa É errado você querer impor mudanças ao seu parceiro Por que é errado? Não que as suas mudanças não sejam boas ou positivas Aquilo que você quer que ele ou ela mude não seja melhor para a outra pessoa e para os dois Não é a questão disso A questão é que, quando você começa a impor, você perde a razão Porque você começa a colocar pressão sobre a outra pessoa Então, normalmente, a outra pessoa se torna defensiva E o tiro sai pela culatra E não é o que Deus faz Porque ele não impõe ninguém a mudar Ele mostra o caminho Olha, se você fizer isso, isso e isso Você vai ser uma pessoa mais abençoada Você vai se dar bem na família Enfim, ele dá todas as regrinhas e todas as dicas De como ser uma pessoa feliz Agora, cabe a pessoa decidir se ela quer levar as dicas dele em consideração ou não Mas quando não quer, Renato É impossível ter um relacionamento com Deus Nem ele pode ter um relacionamento com alguém que não quer agradá-lo Que não quer melhorar Para ter um relacionamento mais próximo com ele Então, ele não impõe sobre a pessoa Mas ele inspira Deus nos inspira a sermos melhores Ele nos educa Ele nos mostra que nós podemos ser melhores do que somos Então, eu tenho, por exemplo Eu comecei a ter um relacionamento com Deus Já fazem mais de 25 anos Já faz mais de 25 anos E até hoje eu procuro melhorar Até hoje eu estou sempre pensando Como é que eu posso ser melhor Como é que eu posso agradar a Deus mais Isso não é uma imposição dele a mim Mas isso é algo que ele me inspira Ele me faz, ele me desafia a querer ser melhor E também porque ele é tão bom Para com a gente Então, a gente quer também dar para ele Esse prazer Quer dizer, quando você é uma boa esposa Quando você é um bom marido Então, a outra pessoa quer também agradar você Quer dizer, você inspira a outra pessoa a melhorar Quer dizer, vocês começam uma boa competição A competição de bondade De agradar um ao outro E isso é muito importante você entender Porque alguns de vocês que têm acompanhado essas dicas E que acompanham o nosso trabalho E passam problemas no relacionamento Onde você está tentando melhorar o relacionamento Mas a outra pessoa O marido ou a esposa não está Vocês perguntam assim Ah, mas é muito difícil Quando um só está tentando É muito difícil Praticamente todas as dicas que nós damos Você logo pensa Ah, mas meu marido não quer assistir as dicas Ah, meu marido não quis ler o livro Casamento Blindado Ah, mas eu tento assistir a Escola do Amor com ele Ele não quer sentar comigo Eu falo com ele e ele não quer ouvir Então, tudo que a gente fala O que acontece? A pessoa está com foco No outro Na outra No parceiro Na esposa E você não pode ficar com foco No que o outro não está fazendo O seu foco tem que estar em você O que você deve fazer O que você pode fazer Pelo seu relacionamento Porque você é a única pessoa Sobre quem você tem controle Você não tem controle sobre o outro Então, você tem que fazer a sua parte Então, nesse mandamento Que nós estamos falando aqui Você tem que também pensar assim Quando a gente está em um relacionamento A gente procura melhorar Para a outra pessoa A gente está sempre pensando Como é que eu posso agradar Aquela outra pessoa Então, eu não fico simplesmente Acomodado No meu jeito de ser Pensando Ah, eu sempre fui assim Eu sou assim, não vou mudar Porque quem fica assim No relacionamento Ele está determinando A pessoa está determinando Que esse relacionamento Vai cair numa rotina Que a outra pessoa Vai ficar cansada De tentar Ficar cansada De simplesmente Viver nessa mesmice E tampouco Será inspirada A melhorar E sabe o que acontece Nato? Muitos casais Estão nessa aí E eles ficam anos assim Porque eles pensam assim Não, meu marido Ele já sabe Eu não vou mudar Esse é o meu jeito A minha esposa sabe Então, a gente vive bem assim Tá bom Chega a um certo ponto No casamento Que cansa A pessoa cansa Porque ela já não espera Mais melhores Então, chega uma hora Que a pessoa pensa assim Poxa Será que não tem nada melhor Que isso? Será que eu vou ter que viver O resto da minha vida Aturando Esse desaforo Aturando esse orgulho Essas palavras Afiadas Quer dizer A pessoa cansa E é por isso Que muitos casais Depois de 20 anos Às vezes Se desmancham E aí você vê As pessoas aplicam Esse princípio Em todas as áreas da vida Elas sabem Que se elas não melhorarem No trabalho Como funcionário Elas vão perder o emprego Se a empresa Não melhorar Os seus produtos O seu serviço Ela vai ser vencida Pela concorrência E eventualmente Vai a falência Quer dizer No trabalho Na vida De negócios Nos esportes Em todas as áreas Nós sabemos que Para mantermos Isso não é nem para melhorar Para ganhar mais espaço Para manter o espaço Onde a gente está A gente tem que continuar melhorando Só para manter Para manter o seu emprego Você tem que melhorar Para manter o seu O seu share de mercado Você tem que melhorar Isso E para crescer Você tem que melhorar muito Muito mais ainda Até o envelhecimento Você vai envelhecendo Você tem que ficar melhorando Também A aparência Se cuidando mais Por que no relacionamento Você diz assim Esse é o meu jeito Você diria para o seu patrão Ah patrão Desculpa Esse aqui é o meu jeito Eu não vou melhorar Você diria para o seu cliente Desculpa Mas Esse é o nosso jeito A gente não vai melhorar Para te agradar Para manter A tua clientela Você não faria isso Jamais Mas no casamento Muitos estão fazendo Muitos estão se escondendo Atrás Dessa bandeira É o meu jeito Eu sou assim Nasci assim Vou morrer assim Vai Aí você está certo Vai morrer assim Provavelmente sozinho Provavelmente sozinho Poucas pessoas irão No seu enterro Porque poucos darão falta de você Essa maneira orgulhosa Endurecida Inflexível Que você tem Então o mandamento O sétimo mandamento é Não te acomodarás Como és Não te acomodarás Como estás Mas sempre procurarás Melhorar Sempre Para que você Seja uma boa pessoa Seja feliz consigo mesmo E procure fazer o bem Agradar a outra pessoa Também No seu relacionamento É isso aí Até o próximo vídeo O oitavo mandamento Voltaremos Amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto